Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SES Colet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, gás, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, gás. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Eu tô trazendo aqui meio que uma maratona de vídeos com saldo, já que os inscritos pedem bastante aí. Lembrando a vocês, código amigo ativo, além de ganhar 35% de bônus no depósito, utilizando aí, e você ganhar um brindezão de aí de 6 a 50 reais aí fazendo o meu formulário, tendo o valor que depositou, claro, né? Você faz o formulário aí. Você ainda, usando o CSGO.net no link, ganha até 15% a mais, ou seja, 50%. Já começa aqui nas 24 horas, primeiro, ganhar 10% a mais em cada depósito. Depois, até 15% se você ficar com o Nikkei várias semanas. E você deposita ali 5 dólinhos, você vai ter exatamente o que a gente tem ali, 7,40, 7,50, ali por ali. E hoje, a gente, vamos tentar aproveitar aqui com esses 7 dólinhos, beleza? E, mano, eu passo uma calça, eu passo uma calça, beleza, gente? Hoje, eu vou tentar jogar um pouco mais safe. Vou começar abrindo aqui uma Chroma Case 3. Caramba, caixinha boa, hein? É massinha essa caixinha, ó, veio uma Flitcock. Eu acho que é 2,50 essa skin aí, velho. E 3,70. Já pegamos mais do dobro de Profit. E sua calça. É, minha gente, abre uma de 2 dólinhos aí, cara. Eu gostei dessa caixa. 2 dólinhos? Bora lá. Eu não sei que jogo é esse, cara. Já vi vários jogos de celular, esse daí eu não conheço. Ó, veio um pau. Se ele engostou, cara. E veio um pau de 2 dólares, beleza. E agora eu vou abrir uma Space. Bora lá, vai sobrar 2 dólinhos ali. Exatamente. E vamos ver aqui o que vem pra gente. Quase move aí, de boa. Hum, podia vir 5 dólares essa Glock, né, mano? Nova de fato que sai o Torek. 10 centavos. Beleza, vamos fazer o seguinte. 10 centavos. Vamos transformar em 30 centavos. Peraí, opa. 10 centavos a gente transforma primeiro em... 76 centavos. Confia, Selin? Confio, vai. Ih, veio não. Muito rápido, hein. Muito rápido, verdade. Beleza. 2 dólinhos, Selin. 2 dólinhos, desce aí. Desce devagarzinho, vai. Abriu uma... Uma Eco-Força aí. Abra aí. Deu ruim a Eco. Beleza, tomou prejuízo em duas caixas. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos vender esse daqui. 83 centavos. A gente vai abrir duas caixinhas aqui. Bem legalzinho. Nossa, vai dar pra abrir uma. 1.000 spec. Abre aquela de 8 centavos lá, pai. Bora. Dela. Ó, esse R8 paga. Com certeza que paga. É, faltou 2 centavos pra pagar. Tá 7 centavos, ela tá até mais barata. Abre 4 dela. Tá até mais baratinha ela. Ganhar famas daquela ali. Ó, vai, faz isso aí. Ó, essa Mac 10 é carinha. Achei um dólar. Dá o ver 1 centavo, beleza. Uma rápida dela. 2 centavos. Contratinho aqui, ó. Beleza, começamos com 7. Estamos no prejuízo, guys. Mas estamos no prejuízo aqui de... Na verdade, não estamos no prejuízo. Sabe por quê? Como foi 5 dólares depositado, a gente ganhou 7,50 com bônus, a gente tá no profit. O que acontece é que muita gente tenta profitar em cima do bônus. Do bônus, isso é errado, tá? Só esses dois itens aqui já pagaria o que eu depositei, então já teria que tirar eles. Se quiser arriscar, arrisca esse daqui, mas o recomendado é tirar tudo, tá? Então, já que eu tô no profit, eu vou arriscar só esses dois itens. 40 centavos, que a gente vai transformar em 1 dólar. Pegar essa Darkwing aqui, se ele é lindona. E veio, veio, God. Beleza. E 19 centavos, a gente tenta agora um pouquinho mais hard, a gente tenta pegar uma skin, escolhe uma isso, vou passar onde você escolhe. Ah, desert ali, desert VTL, sei lá. Lá em cima, sobe, sobe, sobe. Ali, em cima daqui, ó. 19% Não veio. Mas, guys, 7 dólar começamos, 7,50. Tamo saindo com 6,68. Tamo no profit do depositado, que foi 5. Então, mano, tô fazendo aqui, vocês já sigam as dicas. Nunca tenta profitar em cima do bônus, profita em cima do depositado, beleza? Não fica tentando profitar em cima do bônus, que a chance de você ripar é grande. Então é isso. Saímos no profit aí com 5 dólar depositado, bem nice. Então é isso. Se tem gosto, deixa o like, se inscreva, dá um tchau aí, Selinho. Valeu, valeu, rapaz. E comenta aí o saldo que vocês querem, até que eu traga aí o vídeo pra vocês. Vou tentar trazer vídeo com pouco saldo, que o pessoal pede bastante. Vou até fazer alguns depósitos na conta de alguns inscritos pra trazer uns diferenciados aí. É nóis.